As rodovias da Baixada Cuiabana durante o Carnaval, é claro. E você que vai pegar estrada, fique atento às mudanças na MT 251, hein? Que liga a Chapada dos Guimarães. Os detalhes agora, você vai viajar no Carnaval, então presta atenção nesses detalhes. Vem comigo aqui com o nosso repórter José Porto na tela. Vai! O Carnaval está programado para acontecer na maioria das cidades da Baixada Cuiabana. Chapada dos Guimarães é um destino muito procurado pela MT 251. Nós temos aí a Corizal, que vai para a MT 010. Nós temos também Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Santo Antônio de Levegé e outras localidades aqui no entorno da capital, onde já estão previstos os bailes de Carnaval. Sem contar, claro, Cuiabá e também alguns eventos em Varzé Grande. A polícia militar, por meio do batalhão rodoviário urbano, está de olho em toda essa movimentação e lançou uma operação para garantir aí, claro, a segurança dos foliões e evitar que aconteçam tragédias, acidentes de trânsito. A grande preocupação no Carnaval, que é o maior evento popular no Brasil, é justamente a combinação que pode ser fatal, que é o consumo de álcool e aliado aí com a direção de veículo automotor. Eu vou conversar com o Tenente Coronel Adão César, que é o comandante do batalhão urbano rodoviário, para a gente ter os detalhes e também, claro, as recomendações para que você possa curtir o Carnaval, mas preservando a saúde, a segurança e a própria vida. Coronel, é um Carnaval muito esperado, né? Nós temos aí depois de pandemia, embora tenha aí Covid de novo, mas o pessoal quer festejar. E aquela história, Carnaval en Chapada, Corizal, Livramento, toda bachada tem Carnaval. Como é que vai ser essa operação da polícia? Ok, realmente é um Carnaval que nós teremos uma movimentação muito grande das pessoas, e como você disse, na Baixada Cuiabana, então a probabilidade de pessoas acessando as rodovias estaduais para acessar essas cidades do interior do estado próximo a Cuiabá será extremamente considerável. E pensando nisso, a Polícia Militar está lançando hoje a Operação Carnaval, hoje é 17 horas, lá na região da Praça da Mandioca, e o Batalhão de Trânsito estará sim, nesse período, fazendo as suas ações de fiscalização próximos aos acessos às praças carnavalescas, tanto em Livramento, como região de Poconé, a Corizal, Santo Antônio de Levesé, Chapada do Guimarães e também aqui na área urbana de Cuiabá. Nessas operações nós estaremos fazendo a fiscalização total, fiscalização criminal também, verificando pessoas com produto ilícito, foragido da justiça, e também a fiscalização de trânsito, sobretudo, principalmente na questão da realização dos testes de etilômetro, nosso tão conhecido bafômetro, para que nós possamos identificar esses condutores que dirigem sobre efeito de álcool, trazendo risco ao trânsito e risco, por que não dizer, a ele mesmo e a todo o carnaval em si. Sempre orienta levar um condutor, um amigo que não vai beber, ou a esposa que seja, alguém que não vai beber para fazer a condução do veículo, ou até mesmo utilizar meios de transporte acessíveis, como motorista de aplicativos, táxis e outro qualquer, para que você evite estar dirigindo o seu veículo sobre efeito de álcool. Como é que fica a operação na rodovia devido à obra lá no Portão do Inferno? MT 251, Rodovia Manoel Pinheiro, que liga Cuiabá e Chapada dos Guimarães. Nesse período agora carnavalesco, agora, nesse período agora, a CINFRA já baixou a autorização e a determinação, não haverá aquela obra, não haverá aquela interrupção total do trânsito entre as 9 e as 11 horas da manhã. O SIGPARE continua, as interdições em casa de chuva por análise da CINFRA também poderão ocorrer, ou seja, naquele período, nesse período carnavalesco, lá naquele trecho no Portão do Inferno, entre o quilômetro 42 e 48, ainda há proibição para certos tipos de veículos passarem naquele local e ela continuará. O SIGPARE, em relação a apenas fila única de veículos passando por lá, também será realizado. O Batalhão de Trânsito e a Polícia Militar estará lá nesse período. O que nós não teremos nesse período de carnaval, será aquela interrupção total para a obra das 9 às 11 da manhã, retornando na próxima semana, após o período carnavalesco, nós teremos novamente essa obra ali. Mas todas as demais situações referentes à rodovia, como o SIGPARE, meia pista, e a questão das interdições em casos de possíveis chuvas no local, ainda continuam. Bom, são recomendações, dicas, orientações, Coronel, mas se alguém precisar, pode acionar a Polícia. Exatamente, pode acionar a Polícia Militar, a Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito estará sempre presente para que possa ajudar esse folião, ajudar esse transeunte, esse condutor e esse motorista. E aí, a gente sempre dá aquelas dicas de segurança, né? Sempre planejar a sua viagem, faça com antecedência, planeje as suas rotas acessíveis, horários acessíveis, para que você não fique parado na pista, nem pegue um trânsito fluxo muito, muito intenso. Verificar as questões dos veículos, pneus nesse período de chuva, por questões de aquaplanagem, freio, óleo, para-brisa, limpador de para-brisa. E além disso, é claro, respeitar as regras de trânsito, não fazer ultrapassagem no local proibido, não cometer o excesso de velocidade e jamais dirigir sobre efeito de álcool. Essas são algumas dicas de segurança que farão total diferença entre uma viagem tranquila, um carnaval de seguro ou um carnaval com acidente. Com as imagens do Jean Gézio, apoio técnico do Tarsísio, José Porto para o Cadeia Neres. Obrigado, José Porto, pelas informações. Olha, mas a...